Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente continua com o Final Fantasy VII Remake no PS4. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreva. Galera, continuando aqui na gameplay, eu já... não lembro o que eu tava fazendo, mas vamos aí, né? Tem uns food truck aqui... ô moço, tá complicado a vida aí? Opa, já começamos com treta, aí é bom. Se vocês puderem deixar um like no vídeo, eu já fico super agradecido. Oh, é uma careca brilhosa, que inveja, moço. Barbinha bem feita, igual a minha. Só que não. Um homem real, em uma missão. Em uma curta, mais ou menos. Para mim? Para você? Não sei. Não me importa. Aí, vamos ficar com as ruas de trás? Ah, existem monstros. Aí, aí sim, eu gosto de treta. É melhor do que o Shinra. Não é nada, os tiozinhos lá são mais fraquinhos, velho. Galera, tá rolando Resident Evil 2 Remake aqui no canal. Fiz a estreia hoje, tô super animado pra que vocês vejam. Opa, caixinha. Super poção e uma poção. Mano, tá muito da hora, vai ficar muito da hora a série. Olha, eu tenho muito medo daquele jogo, velho. Mas não tenho medo de vocês, não, rato. Já foi tudo? Cadê? Cadê o outro? Cadê? Camera! Aí, beleza. Apertei quadrado, foi... Reto. Acho que é pra cá, né? Opa, tem mais. Não parou a música, né, velho? Não pode parar de apertar quadrado enquanto não para a música diferente. Enquanto ele não coloca a espadona nas costas. Ou, atacar pelas costas, sim, ó. Vamos usar uma análise, porque a gente tem que usar, senão o tiozinho lá do... Do mercadinho fica bravo. E é... Gulotão. Insetos grandes encontrados por toda a comunidade sempre andam em bandos atrás de comida e caçando mamíferos pequenos. Ou até mesmo, humanos. Se for no meu caso, eu sou um mamífero pequeno, porque eu sou pequenininho. Não há dados táticos disponíveis. Ponto fraco, gelo. Tá bom. Aí! Ajuda ela, moço! Olha o que ela deu. Aí, ó. Só não acerta ela. Isso. Com cuidadinho, bem delicadinho. O que que tem pra cá? Aqui tem mais treta. Olha lá. O que que tem esperando aqui? O que que esse negocinho aqui? É luz. Eu achei que fosse um bicho. Não tem nada. Tem um monte de maquininha. E tem... Opa, tem caixinha. O que que tem aqui? Névoa e o coante. Não sei nem pra que serve, mas... Por que que você tá paradinha aí, moça? Tem... A gente vai comprar esse depósito? Aqueles programas de televisão que o cara compra depósito a 5 dólares. Aí tem um ouro lá dentro. Encontra três bicicletas e... Um carro. Eles estavam fazendo alguma construção, mas não desceram de meio. Opa, ali... Ali parece que tá muito abertão. Vai ter treta, né? Não? Não tem treta aqui? Só tem caixinha? Recuperamos o PM. Nem se... Nem lembrava de ter gás PM. Vamos olhar aqui no cano. Não tem nada. Vamos ver se o Mario tá ali. Não. Nada. Então, bora voltar. Já nem sei pra onde ir, mas... Pra cá, talvez. E pra cá. É isso? Não sei. Nosso objetivo tá... Nossa. Pro outro lado, né? É óbvio que eu vou escolher... O lugar errado. Quanto é dúvida? Nenhuma. Ah, você tava aqui do lado porque tinha a portinha aqui, moça. Você ficou na frente da porta errada. A culpa é sua. Talvez está rompida? Estou bem certeza que esse pamperon lupa em volta também, então... Será que a gente consegue Consegue dirigir isso? Não Ah, tem Nossa Mano, muito Muito camuflado Me fugiu a palavra Aperta de novo É, mas Ajudar que é bom nada, né moço Só pra não sujar sua sainha bonita Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Eu tomei café, tô acelerado, rapaziada O que que tem aqui? Tem pra subir a escada, mas pera aí Vamos ver se... Olha, tá vendo? O jogo mostra o negócio, rapaz Tenho certeza que atrás, do outro lado Do caminho inverso Tem coisa Opa Opa, opa, opa O bolo Eu gosto de bolo Vamos dar uma analisada Pro menininho ficar feliz Pronto, olha lá Bolo e espinho Criaturas perigosas encontradas por toda a comunidade Vieram para mitigar atrás de comida E desde então se proliferaram Nossa senhora, que dificuldade Ataca com os espinhos nas costas e também lança magias Muito bom, muito importante Ataques de gelo enchem a barra de atordoamento rapidamente Quando derrubados Entram em um estado de descontrole Que dificulta o atordoamento Tá bom Então... Tá certo Então muito obrigado Só que não Só na porradinha aqui já dá, né? Eu nem joguei com a Aerith Vamos jogar com ela Aí, Aerith tem magias ofensivas poderosas Além de magias de apoio Podendo desempenhar diversas funções Muito bom Parabéns, viu moça? A senhora já tá contratada Segure o quadrado para lançar um fluxo congínio de ataques mágicos Esses ataques sequenciais podem atingir vários inimigos Em uma grande área Mas não tira muito, né? Falou que era poderoso Uma habilidade Absorção especial Lança um ataque que absorve PM Absorve mais PM de inimigos atordoados Invoca uma área de proteção Magias ofensivas conjuradas dentro dessa área São lançadas duas vezes E oração Recupera um pouco de PV De todos os membros do grupo Consome duas cargas de BTA Vamos recuperar PV Aí Meio esquisitinho jogar com ela É mesmo? É Bora lá Vamos subir a escadinha, moça Porque a escadinha É bonitinha Isso é o jogo da escada Tem mais escada pra lá Tem escadinha pra cá Pra onde que a gente vai agora? Ai meu Deus do céu Que nervoso Quando tem dois Dois caminhos diferentes Eu só quero ver se tem algum baúzinho por aqui Alguma coisa escondidinha Deve ter alguma coisa escondidinha aqui Não tem? Tem Tem bastante coisa escondida É o caminho que eu tinha chegado Talvez Ou não sei Ah não sei Só sei que Não tem nada aqui Não tem o que eu procuro E o importante é o que importa Galera se vocês puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu fico super agradecido Pimbão E maravilhado com essa ajuda O canal Tá pequenininho ainda Igual eu Então É Precisa de ajuda né Ajuda dos amigos E desce aí moço Isso Agora aperta esse botão Pra que? Ah não é Não aperta botão Não é Bracelete nebuloso Vamos ver pra que serve O bracelete nebuloso Matérios e equipamentos Quando o crowdão Bracelete de cor Aumenta a defesa E diminui a defesa mágica E isso Aumenta a defesa mágica E diminui A defesa normal Eu fico em dúvida Qual que é Porque como o crowdão Tá sempre na porrada Acho que é melhor A defesa normal né Ah peraí Deixa eu ver se na 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 Aerith Já não melhora Esse negócio aqui E tem isso aqui Isso aqui Piora Melhora a defesa normal Não Nossa Diminui muito A defesa mágica Então Pelo que a gente tá Pelo que eu tô vendo Não tá Melhorando muitas coisas não Tá A gente subiu aqui Só pra pegar isso cara Não é possível Mas acho que é possível sim Aí menino Só isso que tinha aqui Subiu a escadinha Pegou ali E Só isso Então vamos tentar Ir pro outro caminho Talvez o outro caminho Seja o certo Não sei Galera lembrando que tem lives Aqui no youtube Toda sexta e sábado Às 3 horas da tarde E na twitch De terça e quinta Também A partir das 3 horas da tarde Eu jogo de tudo Jogo de tudo O importante é a gente entrar lá Se divertir e comer bolo Porque eu gosto de bolo Já falei que eu gosto de bolo? Sim, eu gosto de bolo Então tá Nossa velho Nossa velho Acabei de começar a agradar o vídeo O que é você? Estou impressionado Você está indo para um louco Quando nós fazemos isso Não tenho tempo para isso Você vai querer fazer tempo Para a minha mãe E essa é a última palavra Vamos voltar rápido E comer nós mesmos Estúpidos Tá bom Tem bolo Sua mãe faz bolo gostoso Eu gosto de bolo Já falei que eu gosto de bolo Pode ser qualquer bolo E eu também gosto de cural Você que está assistindo Gosta de cural? É um dos meus doces favoritos Caipira, mas eu gosto Nossa senhora Quanto tem cural Quanto eu como? Tem coisa escondida aqui? Não Ah lá Tem uns bichinhos já bonitos ali E tem bolo lá Tem bolo Vai, deixa eu usar um pouquinho mais a Aerith Só para ver qual é que é Com a Aerith Segure triângulo Para focar sua energia mágica E solte para executar tempestade Um poderoso ataque mágico A potência da tempestade Depende da quantidade de poder mágico Que a Aerith acumulou Dependendo da situação Pode ser melhor Armazenar pequenas quantidades De poder mágico E lançar rajadas de magia Menos poderosas Ou você pode ter paciência E executar uma explosão mágica Devastadora E eu não tenho muita paciência Então Vamos ver Tempestade Uhul Tá Vamos ver Não entendi direito Não está funcionando E eu só estou tomando porrada Aí Aerith Aí ó Já tem 700 e pouco Eu vou ter que usar magia no C Então vamos ver se ela tem Peraí Volta Não tem magia disponível né Aerith Tá lá já viu Vamos usar uma corinha em você Ver se já está Já está malzinho das pernas E olha que era só o bolo Eu gosto de bolo Hum Tem como ir pra lá E aqui tem treta Aqui está muito óbvio né Aqui está meio escondidinho Se está escondidinho É porque tem coisa gostosa Hum Craudeão brincando no parquinho Desce Aí Empine a bola Toda delícia Toda gostosa Obteve um medicamento Vai Craudeão Olha isso Tá Me bom rapaz Bora Aerith Já achei um Negocinho aqui Peraí que ali tem O que que tem aqui Dá pra entrar aqui embaixo Não dá né Não consegue né Moisés Tem caixinha Uma poção Essa musiquinha ó Mó dançante rapaz Agora se a gente subir aqui Deixa eu dar uma olhada no mapa Eu sei que aqui está nosso objetivo né Mas O portão Mas eu quero ver se tem coisinha Olha Tem um portãozinho aqui A porta está trancada Podia pular o portão né Dar uma pularinha na cerca Já que você é todo pimpão Pula de moto em moto Mas não O jogo não deixa E agora E agora O que que tem pra mim Ei O que que você assustou aí Tô louco cara Mas que coisa mais esquisita Eu acho que eu Agora vamos usar a habilidade do Cloud É análise Vamos ver qual é que é desse Polo Um robô autônomo Descartado pela Shinra Seguindo seu protocolo De autorreparo Utilizou peças de sucata Para se recuperar Sucata Não sucada Exala uma fumaça tóxica Intermitente Acerte-o quando ele estiver usando fumaça insana Para deixá-lo suscetível a atordoamento Ataques de eletricidade Enchem a barra de atordoamento dele rapidamente Era o que eu esperava Na verdade Isso Parabéns Olha aqui Carrega E sortou Tá Eu fiz alguma coisa Que tirou um monte de energia dele E Não tô entendendo ainda Como usar a Earth dele Tá bom Tá ruim Mas tá bom Nossa moça Parabéns Pussa de novo No tiozinho Acredito que eu fiz isso Caralho Vamos usar a poção Poção na Earth né E que essa poção aqui Eu não acho que Nas lutas mais Complicadinhas Ela vai ajudar muito Então Tô tentando ajudar Fora Usar ela Fora de batalha Eu quero velho Mas Nossa A Earth é muito Perdida né Agora Ainda não peguei a manha De lutar com ela Tem coisinha aqui Não tem Coisa escondida aqui Não tem essa escadinha E tem essa Ah De novo O jogo me dando Duas coisinhas Vamos subir Nas escadas Vamos ver O que que tem Tá Empurra isso Moço Vai Vai Gramurosa Esse sistema De empurrar Não é muito Muito Rápido Não Não é Muito Ágil Tá Por que que eu empurrei Isso aqui Por que Eu acho que eu vou subir Ali É isso Vai Claudião Desce rapidão E vai É Já Já Até Vi Os Negocinhos De Brincar No parquinho De diversão Vamos lá Ah Olha lá Então beleza Fiz algo Fiz do certo Sem querer Porque obviamente Se eu tivesse tentando Eu ia me perder E não ia fazer o certo E aí Agora A gente fica preso aqui Por que eu não apertei o botão Né Ah Até queria Viu Por que Você não tá sendo muito Prestativa Eu achei que eu fosse achar Alguma coisa aqui Ou Tipo Sei lá Vai moço Sobe ali Aí Cara Por que Que eu fiz isso Por que que eu vim até aqui Por esse caminho Não faz sentido nenhum Mas beleza Beleza É assim mesmo o jogo Faz a gameplay ser Bem Consistente Com bastante conteúdo Pra todo mundo ver É assim mesmo Cara O gráfico disso aqui Tá maravilhoso Tá louco Que delícia E o Claudião O Zé do botão Ninguém aperta o botão Pra ele Sério Que eu tenho que vir aqui Pra ver que o botão Não apertou Não funcionou Sendo que você poderia Ter apertado o botão E É né O jogo Tá O jogo Tá de brincadeira Com a minha cara Né Sem querer Eu fiz o negócio Certo Mas eu tinha que ter Apertado o botãozinho Pra ver que não dava certo Square Enix Viu Te contar Cara Fui feito de trouxa Galera A gente completou God of War A série completa Vai tá aqui No final desse vídeo Vou colocar o link Na Na descrição Também Deem uma olhada Lá que a série Ficou animal Mas ainda vai ter coisa A gente vai atrás Daquelas alquírias Lá Então moço Agora Agora eu tenho que apertar Aqui né Agora dá pra apertar Esse botãozinho É né Porque se Dependesse do ser A gente ia ficar Brincando ali Pena de Fênix Isso já usamos Já começamos a usar Né Tá então A gente vai Dois caminhos De novo De novo Não faz comigo Não O jogo Deixa eu ver Aqui Se a gente Fosse pro outro Aqui a gente Tá indo certo Se a gente Fosse pro outro Caminho Eu acho Que aquele outro Caminho Pode ser Uma exploração Vamos lá Vamos lá O que que tem aqui A porta está trancada O Air Você não tem a chavinha Não Lembrando galera Se puder deixar um like Que já me ajuda Bastante E puder compartilhar O vídeo Eu super agradecido E pimpão E contentão E canalzinho pequeno Você dá ajuda Dos amigos Não esqueça Deixe nos terpes Poder vir A gente Se a gente Fosse pra cá A gente ia achar Alguma coisa Pra cá Acho que não Né E aí Gente Dia movimentado Tá calor Essa musiquinha Cara Que delícia Que delícia Que delícia Eles assistem O que estão assistindo? O que estão assistindo? Onde está a bomba? Ah, over there! That's the director of Shinra's advanced weaponry division, isn't it? Hey, enough of that doom and gloom. But we're sitting here, right? They're targeting reactors. Can you give us any updates on the status of the reactor? So, one of the trains gonna start up again. Are we in any danger? Macho Reactor 5 has been temporarily shut down and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control and the people of our fair city need not worry about any additional complications. We're in the process of conducting a full forensic investigation, but we suspect the device used was similar to that employed in the attack on Macho Reactor 1. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. These agents of the eco-terrorist group Avalanche are currently believed to be in hiding somewhere in Midgar. And given that this group has now attacked two reactors in quick succession, Can they really be stopped before they strike again? What do you think? Well... Have no fear. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's off! I'm gonna go. I can't decide where I am at. Go for the timing! Do you like my hands or the energy? No time it's good for the next three teams. Insectivism ones on their list? Let's go! Let's go! Let's do it! Let's go! 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 Você paga bem? Tá, não tem nada aqui Bora lá, moça Quem é esse cara? Esse é o Cloud, ele é um mercenário E atualmente meu guarda de bodyguard Isso é Otes Eu não sou guarda-costas de ninguém Eu sou apertador de botão Eu aperto o botão para os outros, não fico guardando costas de ninguém Minha função na vida é Apertar o botãozinho Porque é gostosinho E é fácil de fazer e paga bem Se é fácil de fazer e paga bem, tamo nós Ela é mó famosinha, né, cara? Para de me empurrar É, teve treta ontem, viu, moço Não é muito bom O que você tá olhando, menino? Quer minha espadinha? Quer brincar com minha espadinha? É isso aí, olha a palavra Isso aí Eu sou invocado, rapaz Para de olhar para mim E ele? Ele é meu guarda de bodyguard Só até eu chegar à casa Já falei que eu sou apertador de botão E esse moleque não para de olhar para mim Oh, eu sei que eu sou bonito, viu Mas, tá pra lá, hein, tá pra lá, isso aí Vaza Sou invocado, rapaz Opa, passamos uma vendinha aqui Olha o desenho bonito E aí você está Nós voltamos E nós trouxemos a Aerith conosco Desculpe de fazer você sair daqui Não se preocupe É o meu caminho para casa Então, eu espero que você não me importe perguntar por algumas flores Sem problema Quantas? Tudo que você pode levar Cara, essa música É perfeita, tá perfeita, cara Esse jogo tá lindo demais Antes dele ser lançado Não achei que fosse ficar tão bom, cara Mas Tá muito chuca Tá muito chuca Ah, lembra sim Bora correr Corre, creto Creto não Claudio Claudio Sei lá, também Já não sei mais o que eu tô fazendo Tomei café, tô meio acelerado Tô falando tudo que vem na minha cabeça Tipo, eu gosto de bolo Pelo menos é quietinho aqui, né É gostoso, né Olha que bonito, mano Tá louco Quem não queria viver numa casa assim, ó Por isso você acha o lugar aqui bonito, moça Ó a casa que você mora Aí fica fácil, né Oi Prazer Você sabe fazer bolo E essa é a Cloud Minha guarda Ah, oi Teve muito cuidado É meu trabalho Ou foi meu trabalho Sim, obrigado Então, Cloud, você vai voltar para o Sector 7? Sim Então eu vou mostrar o caminho Então, por que você teve que trazer você aqui? O que se os turcos aparecem? Isso é difícil, mas eu já falo com eles antes Honestamente, eu sou muito mais preocupada com você O que se você se perdeu, né? Você seria muito desculado para admitir E então você só vai continuar Deixem se você me conhece Ei, mãe Eu vou levar a Cloud para o Sector 7, ok? Ok Mas por que não esperar até amanhã? Se você chegar agora, vai ficar escuro Quando você chegar É melhor ficar aqui E fazer o passeio Primeiro da manhã Quando você terá uma espécie de noite Isso é verdade Ela tem um ponto, Cloud Espere Oh, sim Eu ainda preciso enviar algumas flores para a casa de árvore Desde que nós temos um pouco tempo antes de dinheir Você deveria vir aqui Isso não foi o negócio Você quer mais? Mesmo que você tem uma recompensa para o seu caminho Você sabe o que eu prometi? Eu vou fazer Eu vou pegar os básquetes Estou de volta Show de bola, cara Ela é uma mãozinha, não é? É, ela é meio teimosinha Não que eu não seja, né? Ela é meio complicadinha, viu, moça? Tá, não posso entrar ali Se eu não posso entrar ali Não vou forçar também, né? Forçar a barra Meu quartinho aqui Tem? Pega o Wi-Fi aqui, moça? Nossa senhora Não é quarto É varanda Vou dormir na varanda? Hum Pois é A vista aqui não é muito bonita, não, né? Quer dizer Aqui é Ali não Tá, o Zóia acostumou Beleza Entramos na casa De volta Casa de madeira é tão gostosinha, né? Tão aconchegante Ah, tinha outra porta aqui E por que eu não consigo abrir nem essa porta? Nem a outra Então o que eu consigo fazer nessa casa aqui? Pra não falar outro nome Eu tô perdendo a paciência É lógico, né? É engraçado que ela consegue desbancar a dureza do Claudio Ah, então vamos pegar a florzinha, né? Ah, que belezinha Uma espadona nas costas e na verdade vai pegar a flor É o lado Delicado O lado gostosinho do Claudio Conhecendo o Claudio por dentro Dessa casca dura que ele coloca, viu? É isso aí, Claudio Não tem que ter barreira pra ser feliz Opa Ai, cara É muito engraçado Eu acho engraçado Porque a Tifa Que supostamente conhece ela, né? Supostamente não Mas que conhece ele desde criança Não desbanca ele igual a Earth Escolha flores para entregar no lar das folhas Quando estiver perto de um canteiro Aperte triângulo pra colher flores A decoração do lar das folhas Muda conforme as cores que você escolhe Ah, que legal Tá, vamos escolher a amarelinha Sim, moça Eu lembrei Tá, vamos procurar uma Eu quero umas coloridinhas Essa outra que tem ali é branquinha Ué Não tem nenhuma outra que a gente possa escolher aqui Essa aqui não Ah, eu queria pegar uma um pouco mais colorida Tem essa aqui branca Ah, só vou poder escolher essas outras Tá, então tá bom Então vamos pegar essa branquinha Mesmo que já tá bonitinha Que tem detalhezinho amarelo Tá, vamos pegar mais Galera, se vocês puderem deixar um like Nesse episódio emocionante Muita atenção e muita Né, assim Tô emocionado Fico agradecido Se você gostou da florzinha Que eu escolhi também Eu gosto de flor A gente tem que voltar pra casa com a florzinha Pra ela fazer um buquezinho Ou já levar direto na moça É, já levar direto, né Então vamos lá, moça Vamos andando todo pimpão Claudião Sem vergonha, hein Sem, sem Ficar falando Ah, porque eu tô carregando florzinha É bonito Ela é muito tipo Tô pouco cagando Pelo que você pensa Ai, caramba Você tá bonitão Carregando essa florzinha Ó Coisa mais linda É, ó Ó que bonita E que tem Eu vi uma coisa colorida E ele falou Ó, louco Olha a entrega de florzinha Olha a entrega de florzinha Olha a entrega de florzinha Eu vou esperar aqui Oh, ok Mas eu posso ter um tempo Por que não Veja a cidade Ele reclama Mas faz tudo Que todo mundo pede, né É, incrível Claudião Tem coração de ouro Rapaz Vamos ver o que a gente tem Pra fazer aqui, cara Vamos A gente vai procurar Uma side quest Ou o que Peraí que tem Alguma coisinha ali O que que tem aqui Beleza Vamos comprar alguma coisa Então Itens Costa del Sol Vamos comprar, né Tá vendendo Vamos comprar Tô com bastante item Matéria de cura Já tem Matéria de purificação A gente não tem Matéria de veneno Matéria que aumenta PM Sim Sim, por favor O que é mais Esquiva mortal Se demagar ou não O que é mais Que tem aqui Só isso É matéria Muito obrigado Viu, moço A gente se vê depois Oh, teuzinho aqui E aí É Não Efeito de atordoamento PT1 Pesquisa concluída Efeito de atordoamento Parte 2 Pesquisa concluída Então Vamos ver se a gente Consegue comprar Alguma coisa aqui Matéria de análise A gente já tem Matéria de reforço De BTA Dobra A carga de BTA Ao ativar Impossível usar Seguidamente Aperte L1 Mais R1 Para ativar Pô, essa aqui Parece interessante Hein, meu Essa aqui parece lá Parece legal Matéria de primeiro ataque Aumenta a barra de BTA No início da batalha Isso também Acho que pode ser interessante Também Vamos comprar Umazinha Pelo menos Tá, pode ser Cloud, eu tenho A mais incrível News Eu acredito que Eu posso saber Como desenvolver Matéria Uma coisa Que aqui Tivemos Não Cientistas Dizem que Essa matéria Não pode ser Encontrada Na nature Mas Eu posso Procurar O que não E assim Cloud Eu Voltarei A você Eu gostaria Testar Essa teoria By way of my combat simulator To wit I want you to fight And defeat Summon data In VR I sense that You find my phrasing To be somewhat Obtuse Tá Chadley desenvolveu Um novo simulador De combate Para missões Em realidade virtual As missões especiais São desbloqueadas Conforme você reúne Mais informações De combate Nela É possível Enfrentar invocações Fale com Chadley Se quiser experimentar Mano Vamos dar uma olhada Como que é isso aqui Tá Um monte de progresso Um monte de coisa Que apareceu ali Nem sei o que que é Mas apareceu E estamos Evoluindo É isso aí Tá Mas eu quero Fazer a simulação E aí Técnica de manipulação Pesquisa concluída Ah é? Então tá bom Matéria de análise Já temos Provocação Provocação Usa provocação Automaticamente Para atrair A atenção temporária De inimigo Enquanto aliados São gravemente feridos Não tem efeito Contra inimigos poderosos Não ativa Se o jogador Estiver controlando O personagem Hum Que doideira Isso aqui Vamos comprar Só porque é doido Matéria de bloqueio Eficiente Reduz o dano Dos inimigos E enche a barra de BTA Mais rapidamente Ao defender Vamos comprar? Vamos Tá bom Agora vamos Uma missão Em realidade virtual Shiva Bora Vamos Vamos um pouco de ação Missão Aô Terere Aí sim Que da hora Que da hora Falei igual Seu bonito E aí moça Moça bonita Vem aqui Tá muito forte Habilidade Mano Que da hora A música O ambiente Cara Tô apertando L1 Pra 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 defender Cara Não é L1 Ah errou Burro Pô Não tá fácil não Cara Vamos Golpe triplo Porque tem mais chance De acertar Pelo menos Caramba Cara Ela tem vida Demais Nossa Nossa Meu Deus do céu Já vamos usar Uma cura E Vamos Não Vamos Vamos recuperar O PTA Magia de fogo Será que magia de fogo Pô Não usei análise Vamos Vamos usar uma análise Nela Assim que juntar O PTA Caramba Moço Você é rapidinho Tá fácil não Tá fácil não Habilidade Análise Vamos ver Invocação de elementos gelo Replicada na realidade virtual É a manifestação de uma rainha Que curou as feridas do planeta Utilizando gelo Como evidenciado pela existência De soldo congelado Nas regiões polares Não há dados táticos disponíveis Pontos fracos É Fogo Menos resistência Físico Então tá Nossa Mas você parece resistente Pra caramba Moço Devia Devia Não tá apertando Olha O que tá caindo Assim em cima do C Véio Ai Nossa Já deu Magia Cura Mas Morri Nossa Cara Complicadinho Complicadinho Não Não foi por pouco Cara Analyze E aprende De seus erros Para que você Passe a vitória Mano Vamos testar Mais uma vez Vamos ver Qual é que é Se a gente conseguir Derrotar ela A gente consegue Matéria de Shiva Mais uma vez É muito difícil Porque não tira Nossa Não tira dano Bora lá Bora lá Mais uma vez Ah Que da hora Senhora Tem que esquivar Um pouco mais Dela Tá Vamos usar Magia De fogo Mais Vamos ver Quanto Que a gente Vai tirar Até que Tira Bastante Opa Sobre Pressão É Foi bom Usar o fogo Mais Cara Vamos usar o fogo Mais De novo Lá Lá Moça Tentar Desviar Um pouco Mais Porque não é só Descer a porrada Nela Não Ai 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 Que da hora Agora Vamos lá Magia Cara Usa essa magia De fogo Enquanto Puder Será que eu já Coloco Se ela Sobe pressão Já Modo De sincero Uh Habilidade E eu acho Que valentia Que daí A gente não Erra Já Já Foge Aí Claudião Foge Que tá Dando Certo Magia Fogo Mais De novo Nossa Senhora Agora Agora Fui bem Limitado Nossa Sai daí Sai daí Pelo menos Ela não atacou Super forte Magia Uma curazinha Né Cara Sai de um pouco Ai Nossa Cara Oh Nossa Não 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 Você vai Tira tudo De mim Cara Nossa Meu Deus O céu Enche Essa barra De BTA Logo Ai Eu preciso De um Item Vou Precisar Usar Essa proporção Nossa Cara Não Tá Dando Pô Tava Indo Tão Bem Cara Nossa Podia Usar Mais Bloqueio Né Já Era Já Era Que Não Vai Dar Nossa Cara É Complicadinho Não Não Fácil Não Não Tá De Boa Tá De Boa Eu Acho Que Acho Que Eu Tô Muito Fraco Ainda Pra Conseguir Matar Ela Sabe Eu Acho Que Ainda Não Vai Dar Não Obrigado Viu Moço Mas Se Desenvolta Ativo Vamos Tentar Ficar Um Pouco Mais Forte Melhor Algumas Outras Coisas Inclusive Deixa eu Dar Uma Olhada Melhoria Das Armas O Cloud Tem 10 Aqui Vamos Ver Aqui Eu Consigo Ataque Físico Mais 8 Já Foi Ataque Mágico Mais 6 Estão Precisando Né Usamos 8 HP Agora Não Tem Mais Nada Fazer Tá Nossa Cara Agora Se eu Se eu Dar uma Olhada Nos Equipamentos Dele Eu posso Agora Seria interessante Eu colocar Mais Defesa Mágica Né Defesa Mágica Aqui Mais 10 Por Exemplo Né E Essa Munhequeira Aqui As Que Eu Tenho As Outras Que Eu Tenho Talismã Aumenta Defesa Mágica Diminui um Pouquinho De Força Diminui um Pouco De Ataque Talvez Isso Aqui Ajude Fora Que A gente Pode Equipar Uma Matéria A Mais Aqui Né Duas Matérias De Cura Sobrevida Matéria De Fogo Já Tem Duas Estrelas Eletricidade Pra gente Não vai ser Muito Útil Lá Matéria De Reforços BTA Acho Que Isso Aqui Né Cara Isso Aqui Seria Legal Vamos Vou Dar mais Uma Explorada Acho Que O próximo Episódio Eu Com certeza Começo Tentando Dando Mais Uma Briguinha Aqui O que Mais A gente Tem Pra Analisar Cara A gente Tem Isso Aqui Que Loja De Itens Aqui O tiozinho Na loja De Arma Tá Acho Que O objetivo Tá Pra Cá Por que O objetivo Tá Pra lá Vamos ver se Tem Mais Coisa Pra gente Pegar Aqui Acho Que Não Né Talvez A gente Voltar Já Pra Earth Vamos Ver Ô Moça Já Dei Um Rolê Aqui E Apanhei Bastante Tá Então Mas pô Se o meu Objetivo Tá aqui Eu passei Por lá Eu sou muito Perdido Né Eu sou muito Perdido Peraí Tá Aqui Pra direita Tá Seu objetivo Tá Aqui Tá marcando Como objetivo Entrega Do lar Das folhas Ué Que estranho Pois é Pois é Tá O Chadley Aqui A gente Foi Ali Tá Não é Pra cá Tá Mas Por que Que eu não Consigo Ir Na missão Principal Vé Vamos Sentar Aqui Recuperar Um pouquinho De PM Né Porque Gastei Tudo Ali Tá Aqui Tem a Televisãozinha Que a gente Deu uma Olhadinha E aí Gente Tudo Bom Tem nada Aí Tem aparelho De som Ali A Claudião Dá pra Você pular Ali Cara Olha Que esquisito Que Aqui É a missão Mas Eu não Consigo Entregar Cara Não Não É aqui A missão Olhando Aqui Pra Direita Tipo Parece Que é Aqui Tá Vendo E por que Que eu não Consigo Ir Por Aqui Um cantinho Aqui Não 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 É Essa Porta Por que Eu não Estou Conseguindo Fazer A missão Cara Ah Que que Tá acontecendo Na minha Vida Explore Comunidade Ceto 5 Enquanto Espera Earth Ih Missões Concluída 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 Aqui Realmente Seria Aqui Galera Realmente Eu tô Meio Confuso Cara Tipo Já Explorei Tudo Será Que agora Eu consigo Falar Com Ela Tem coisinha Aqui Opa Tem coisinha Aqui Que eu Não tinha Visto Acho que Já falei Com todos Os npcs Que eu Poderia Falar E aí Não Também Caramba Mas ela Demora Também Poderia Ser Um Pouquinho Mais Rapidinha Moça Já tô Cansado De ficar Perdido Aqui Eu acho Que é Simplesmente Ficar Explorando Tentar Falar Com Todo Mundo Vamos Ver Oxi Meu Deus Opa Tem um Cantinho Escurinho Aqui Tem gente Aqui E aí Gente O que vocês Estão Conversando Aí Uma Televisãozinha Ali Não vai Pegar O Chadley Será Que eu Tenho Que Matar A Xinga Será Que Seria Isso Pra Cá O que Que A gente Veria Aqui Tentar Dar Uma Fussada Aqui Também Não Posso Ir Então Eu Acho Que Eu Tenho Que Matar A Xinga Se For Isso Ferrou Cara Vamos tentar mais uma vez Bora tentar mais uma vez Cara Vamos tentar mais uma vez Cara Eu acho que Deve ser isso Ai meu Deus Nossa Vou demorar muito Matar essa mulher Essa moça bonita Galera Se puderem deixar um gostei Aqui no vídeo Fico super agradecido Espero que vocês estejam Maratonando Relaxando Com essa coisinha Deliciosa Nossa Mas já Mas já Tomei Nossa Não Vai dar pra escapar Não é possível Que você fique tanto tempo Assim Não deu né Não deu Mas tirou bem menos Já pelo menos Mas já estou fazendo Muita coisa boa Vamos a cura E não tem mais VTA né Ah não Cara Eu estava defendendo Antes Que inferno Moça Não vou conseguir Passar dela Olha o que ela faz Comigo Foge Mas não dá Não consigo juntar VTA E olha que eu estou Com o negoção Lá Cura Pelo amor de Deus Ela cancelou A minha magia Moça Magia de cura Mais de novo Daí ela coloca Aquele gelão Em cima Cara Não dá Vé Cura mais De novo Porque não está rolando Caramba Ela é difícil Demais Mano Vocês não tem ideia Ela de repente Dá uns ataques Do nada Assim Magia Cara Vou usar fogo mais Opa Beleza 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 Vai lá Já enche a barra VTA Itens Poçãozinha Cara Olha o que eu tirei de vida dela Até agora Defende Pelo amor de Deus Isso Vamos usar uma magia de fogo Já não tem Vai Magia de fogo normal Então Opa Tô com limite Ou não Quase Será que vai assim Acho que eu já vou usar Item Poçãozinha Pra recuperar um pouquinho Cara Nossa Estamos com limite Eu vou usar um elixir Não Um éter Desculpa E vem aquele gelo Não acredito Cara Eu só queria usar o negócio Vou usar o limite Seja o que Deus quiser Vamos ver se recupera alguma coisa Não tira nada Ah Eu não acredito Cara Não tô conseguindo Não tô conseguindo Não vai ser nesse episódio Ai meu Deus do céu Beleza Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Tá difícil Tá difícil Vou tentar No começo do próximo Vamos ver se a gente consegue E é isso aí galera Brigadão Não esquece de deixar o like Lives Aqui No Youtube De sexto e sábado A partir das 3 horas da tarde E é isso aí Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado